Vocês já devem ter visto muitas pessoas por aqui compartilhando a tela do celular dentro do YouTube, fazendo um vídeo aqui mostrando a tela do celular e parece ser muito complicado, muito complexo. Você já deve ter procurado também muitos programas aí, a maioria são pagos e eu também já fiz isso, também já passei por isso, também já procurei muitos programas, procurei algumas soluções mais práticas e nunca conseguia alguma coisa. E aí eu sempre ficava nessa gambiarra. Bom, meu nome é Guilherme Encinas, eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você espelha a tela do seu celular aqui no seu computador para você mostrar aí, fazer um tutorial, explicar alguma coisa para que todas as pessoas consigam ver de uma forma mais simples, sem você ter que também gravar a tela do celular e ficar muito ruim para as pessoas visualizarem. Então eu vou te mostrar um programa aqui que é gratuito, ele faz todas as funções aí que você precisa e com certeza ele vai te ajudar aí no que você precisa. Ele conecta tanto com o iOS quanto o Android. Eu vou te mostrar no sistema iOS, eu não testei no Android, mas eu já vi alguns tutoriais aqui pelo YouTube que o pessoal faz pelo Android da mesma forma. Então não se preocupe se você tem algum dos dois celulares, eles vão funcionar da mesma forma. Beleza? Vou te mostrar aqui de forma simples como que funciona. O programa se chama Let's View. Você entra aí no Google, eu vou deixar o link na descrição também da onde eu baixei para que seja mais seguro, você não pegue nenhum vírus, né? Eu vou deixar aí para você. Chama Let's View. Você vai baixar esse programa aí no seu computador e você vai baixar esse programa também no seu celular, tá? E aí você vai fazer a integração dos dois, certo? Os dois programas, eles têm que estarem conectados no mesmo Wi-Fi para funcionar, certo? Então aqui no caso, o meu Wi-Fi daqui de casa, que é o nome da minha cachorra, ele está conectado tanto no computador quanto no celular e aí eu vou conseguir espelhar a tela do celular aqui ou a tela de outro PC, certo? Então esse programa, ele faz essa função aqui de uma forma bem prática. E aí como que você conecta isso? Você vai acessar o seu celular, vai baixar aí o aplicativo do Let's View e aí quando você entra no aplicativo, eu ainda não fiz a integração aqui, certo? Mas ele é quase, é bem parecido aqui, ó, desenhinho aqui certinho. E aí quando você entra aqui, ele tem duas opções para você fazer de conexão. Você entra aqui do lado e tem um QR Code e aí quando você vai no seu celular, você procura aqui a função de conectar com o QR Code, certo? Se você tem a parte de airdrop no seu celular, você também consegue fazer essa conexão de espelhamento. Então você vai clicar lá no airdrop do seu celular e vai fazer o espelhamento para o Let's View. E aí ele vai carregar aqui dentro do celular e quando ele carregar, vai aparecer uma tela aqui, ó. Acabou de conectar com o meu celular, certo? Eu posso aumentar essa tela aqui e beleza, tudo que eu fizer aqui no celular agora, ele vai aparecer para vocês. E esse aqui é o programa do Let's View dentro do meu celular. Apareceu aqui que ele está conectado e aí eu consigo fazer algumas funções aqui. Eu posso pegar um quadro branco aqui e escrever para vocês, mostrar alguma coisa, eu posso desenhar uma estratégia aqui, por exemplo, e posso fazer qualquer desenho que eu quiser aqui, certo? Aqui tem algumas outras funções que você arrasta o desenho, se você quer fazer algo mais complexo. Tem como você colocar uma outra cor aqui. Então você pode fazer várias coisas aqui dentro. Você pode pegar arquivos, compartilhar arquivos de Word, Excel, PowerPoint, PDF, aqui dentro do próprio Let's View, para mostrar para as pessoas através da tela do celular. E tem como você espelhar a tela em redes diferentes, que é essa última função aqui. E aí ele vai te passar aí como que funciona para você fazer a conexão. E aqui tem, se você faz o login, vai ter aqui algumas coisas para você ter aqui de configurações. Basicamente é isso. Então se eu quiser entrar aqui e mostrar para vocês alguma tela, mostrar alguma função, eu consigo normalmente através desse aplicativo Let's View. É muito simples e muito prático. Se você se inscreveu no meu canal, você vai sempre receber esse tipo de conteúdo, você vai ver esse tipo de ferramenta, de material para você ter todos os dias aí e utilizar sempre que você precisar. Quando você precisar mostrar alguma coisa para algum cliente, quando você quiser gravar algum vídeo, fazer algum tutorial aqui no YouTube, qualquer coisa que você precisar, você vai fazer com essa ferramenta. Então dá uma olhada nas playlists aqui abaixo na descrição. Tem várias ferramentas parecidas com essa. Tem algumas playlists sobre o WhatsApp, sobre sites, sobre redes sociais. Dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.